Bom dia, sexto ano, professores e alunos, mais uma aula de história, não é de língua portuguesa. Eu sou a professora Andréia e vou moderar a aula da Projanaína. Bom dia, Janaína! Olá, professora Andréia! Bom dia, sexto ano! Professores e estudantes que estão me acompanhando, hoje a professora Andréia está aqui conosco para moderar o chat e vocês vão ver que história, língua portuguesa, tem algumas relações, não é, Pro? Tem sim! Tem muita relação, não é? Nós vamos mostrar hoje! Vamos mostrar hoje! Bom, nossa primeira aula com habilidade do sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre o tempo. Então, eu vou pedir para a professora Andréia, ela ler para nós, para os professores, a habilidade e o objetivo da aula. Então, vamos lá! Habilidade EF06HI01C. Reconhecer que a organização do tempo é construída culturalmente de acordo com a sociedade e do seu contexto histórico, né? Deem um print na tela aí, em pros. E o objetivo? Identificar os tempos histórico, cronológico e da natureza e as diferentes organizações do tempo. Muito bem! Então, estudantes, já vão aí preparando o caderno de vocês para anotar. E olha que imagem linda que apareceu aqui, mas eu ainda não vou fazer essa pergunta. Eu vou deixar para vocês verem, ó, que dia é hoje no mundo? Essa é a nossa questão disparadora. E aí, sexto ano, né? Enquanto eu vou falando um pouco, né, sobre essa questão, acho que eu até vou sair de frente da tela. Eu nunca sei que lado que eu tenho que ficar, não consigo pensar invertido. Olha só, vou deixar essa perguntinha aqui enquanto eu vou conversando com vocês, para que o sexto ano já comece a levantar algumas hipóteses, né? Comece aí a utilizar a atitude historiadora de vocês e vão criando algumas hipóteses. Que dia é hoje no mundo? Será que hoje é o mesmo dia para todas as pessoas do mundo? E aí? Vocês se lembram que a nossa habilidade, ela diz que o tempo é uma construção histórica, o tempo é uma construção social? Então, isso significa que cada povo construiu a história de um jeito? E aí? Vamos refletir sobre isso. Enquanto o sexto ano está se preparando para responder essa questão, Então, eu quero conversar aqui com vocês sobre o seguinte, olha só. Eu trouxe aqui esse relógio, uma olhadinha, nesse relógio lindão aqui. Como que os povos antigos, eles marcavam o tempo se ainda não existia relógio? Porque, pessoal, esse tipo de relógio, como vocês estão vendo aqui e como vocês conhecem aí na casa de vocês, só foi inventado no século XIX. Então, o mundo, ele começa a utilizar o relógio desta maneira, como vocês estão vendo, ele está meio atrasadinho. Mas, a partir do quê? Da revolução industrial. É a partir deste momento que nós utilizamos esse tempo cronológico. E aí? Como que era antes? Será que os povos não marcavam o tempo? Como será que funcionava? Vocês lembram que nas aulas anteriores, um professor falou assim, ó, aqueles povos que existiam antes da escrita, eram os povos ágrafos. Você conhece esse termo proágrafos? Que não tem a... que não escreve. Isso. Então, a história, a gente usa muito isso. Porque a história, ela começa, né, a partir aí da escrita. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, e aí, pessoal? Lá na pré-história, como que eles marcavam o tempo? Se eles não tinham o relógio, eles não escreviam. E aí? Eu quero que vocês comecem a refletir sobre isto, pra que a gente possa fazer o andamento da aula. E agora sim. Eu vou deixar essa pergunta pra vocês na tela. Dá uma olhadinha. E vou deixar o Sistuano respondendo aí para os seus professores. Que dia é hoje no mundo? Vou deixar dois minutos. E aí? Eu vou deixar o Sistuano respondendo aí. E aí? Eu vou deixar o Sistuano respondendo aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá, Janaína. Vários alunos estão colocando terça-feira, 30 de março. Certo. Aí tem uma aluna que respondeu, deu uma resposta bem, então aqui vamos ver se eu acho. Acho que é a Júlia, uma aluna Júlia. Bom, vou colocar na Melissa primeiro. Tipo, em alguns lugares o fuso horário está mais adiantado. É a Melissa da Projoab ou Opro, né? Não sei se é A ou O. A Procarla colocou, bom dia a todos. Depende do fuso horário e do calendário utilizado. Ah, agora eu entendi porque eles estão falando 30 de março. Eles devem estar se referindo aos fuso horários. Isso eles devem ter aprendido na aula de geografia. Mas hoje nós estamos no dia 13 de março. É isso, Pro? 10. 10 de março. Hoje é o dia 10 de março. Mas nós perguntamos que dia é hoje no mundo, né? Nós vamos agora ver durante a aula que várias sociedades, durante o tempo histórico, marcaram a data a partir de um ponto histórico. Eu entendi agora. Desculpa te interromper. Mas a Proaline colocou terça-feira, 30 de março, foi a resposta de matemática. Tá ótimo. Então, vamos seguir. Eu vou colocar na tela para vocês uma questão aqui. Dá uma olhadinha. Olha lá. Conceitos de tempo. Em história, nós trabalhamos esses três tipos de tempo. Nós dividimos o tempo em três categorias. Está bem? O tempo é a nossa ferramenta de trabalho. Porque vocês lembram que nós falamos que história estuda as ações do homem ao longo do tempo. E nós dividimos o tempo em cronológico, tempo da natureza e tempo histórico. O que é o tempo cronológico? É o tempo dos relógios, dos calendários, observando os movimentos de rotação e translação da Terra. E o tempo da natureza? É esse das estações do ano, do dia, da noite. E o tempo histórico? Das mudanças nas sociedades humanas. Aí das grandes mudanças, né? Bom, tira um print dessa tela, pessoal. Olha só. Rotação e translação da Terra, vocês devem ter aprendido em ciências. Mas o movimento de translação é aquele que o Sol faz em torno do Sol. Que a Terra faz em torno do Sol. Leva 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E esse movimento de translação, que leva um ano praticamente, ele vai delimitar as estações do ano. Primavera, outono, verão, e qual que eu esqueci? Primavera, outono, verão e inverno. E o movimento de rotação é aquele que o planeje, é o movimento em torno do próprio eixo. E leva 24 horas. E aí temos a manhã, a tarde e a noite. Os povos antigos, eles tinham muita curiosidade em marcar o tempo. Por quê? O homem, ele começou com a agricultura. A gente vai estudar muito isso quando entrarmos na pré-história. E a agricultura, para que você consiga aproveitar melhor as estações do ano, é necessário que você controle o tempo. Mas, espera aí. O ser humano consegue controlar o tempo? Nós temos o poder de controlar as estações do ano para facilitar a nossa vida? Claro que não. Nós não controlamos o tempo da natureza. Que é esse tempo do nascer, do morrer, de você plantar uma semente e ela florir. Nós não controlamos o tempo da natureza. Mas o nosso tempo social, a nossa organização social, ela pode se adequar de acordo com o tempo da natureza. E para isso, os povos antigos começaram a observar o quê? Os astros, a lua, o sol, as marés. E eles perceberam que, marcando pelo sol, pela lua, eles conseguiam se organizar socialmente para que eles aproveitassem mais o tempo da natureza. Certo? E aí, a gente tem essa relação também com o tempo, né, professora? Por exemplo, o Einstein, ele dizia assim, que o tempo é relativo. Se você estiver fazendo uma coisa muito legal, o tempo voa. Agora, isso é uma coisa meio chata, assim, parece que o tempo demora para passar, né? É, e aí, dentro de língua portuguesa, né, nós falamos, quando falamos da narrativa, dos elementos da narrativa, nós falamos do tempo cronológico e do tempo psicológico. Então, o cronológico é aquele tempo, o da, quando ela aconteceu, quanto tempo durou aquilo. Então, se vocês prestarem atenção, nós teremos aí vários marcadores de tempo, até mesmo o tempo verbal, né, vai mostrar para a gente. Então, quando nós estamos lendo, aparece certo dia, depois vem no dia seguinte, depois, três meses depois. Isso acontece também em novelas, né, quando precisa passar um tempo rápido, aí aparece antes uma tela lá, três meses depois, ah, um ano depois, aí a criancinha já nasceu, essas coisas, né? E dentro do livro vão esses marcadores de tempo que nós chamamos, que em língua portuguesa vocês, se não aprenderam, devem ter aprendido já em algum momento, de forma mais simples, mas vão começar a aprender também isso. E o psicológico, que é o tempo de cada um, na verdade, o que representa a situação. Se é uma situação legal, o tempo passa rápido, né? Se é uma situação chata ou uma situação de perigo, ela demora demais para passar. É verdade. Então, é essa relação que nós temos com o tempo, né? O tempo, ele é relativo. Agora, em história, o tempo, ele é marcado dessa maneira, ó. Dá uma olhadinha aí na tela. Vamos pensar um pouco mais, professor Andréa, sobre essas noções do tempo. Então, essa tela que vocês estão vendo, ela demonstra o tempo da natureza, que refere-se aí a eventos naturais. Vocês estão vendo a semente? Ela vai crescendo. Esse tempo, esse tipo de tempo, ele foi... O homem, ele precisou se moldar para aproveitar esse tempo. Por exemplo, no Egito Antigo, os povos precisavam aproveitar as cheias do Rio Nilo. Então, como que eles começaram a se organizar? A partir da lua, a partir das marés, para que eles pudessem aproveitar as cheias do Rio Nilo. Vamos falar muito sobre Egito esse ano. Então, esse é o tempo da natureza. O tempo que nós não controlamos, que é o tempo do nascer, o tempo do crescer e o tempo do morrer. Esse nós não controlamos. As estações do ano, o dia, a noite. Mas, cada um tem uma percepção diferente desse tempo, né? Se você estiver fazendo uma coisa muito legal, esse tempo vai passar voando. Se for uma coisa meio chata, ou uma situação de perigo, vai demorar esse tempo. Dá tempo de eu falar uma coisa? Claro, sempre tem tempo para tudo. Eu, uma vez, em língua portuguesa mesmo, né? Sabe, professores... Agora eu vou falar para os professores, e os alunos estão prestando atenção também. Sabe quando eles pedem para a gente, ah, só mais cinco minutinhos para eu terminar a atividade, para eu terminar a prova? E a gente fala que sim, ou a gente fala não, dois minutos. Ah, mas dois minutos é muito pouco. Ou, cinco minutos, professora, mas só isso você vai deixar mais? E aí, o que eu fiz uma vez? Como eles reclamavam bastante, então eu deixei cinco minutos, a gente fez uma atividade que era cinco minutos sem falar. Aí foi, assim, um horror para eles, né? Cinco minutos sem falar há muito tempo. Aí eles entenderam já que cinco minutos era bastante. E depois nós saímos, fomos para o pátio, e aí eu pedi para que eles fizessem. A gente fez uma brincadeira. Eram cinco minutos de atividade física sem parar. Então, cinco minutos um grupo fazia polichinelo, e cinco minutos do outro grupo fazia abdominal. Então, foi extremamente cansativo. Então, eles entenderam um pouco. Olha só, vocês falam que cinco minutos é pouco, mas depende do que você esteja fazendo, né? Então, quando a gente dá cinco minutos a mais, aproveitem esse tempo. Até porque, né, Pro, acho que você consegue falar mais sobre isso depois, né? Ou se tiver alguma relação que eu vou falar, pode ser que eu esteja falando besteira. Mas o tempo é dinheiro. Ah, sim, a gente vai ver isso, mas... Nesse nosso mundo, o tempo é dinheiro, não é? Eles vão estudar a Idade Média, e aí a gente começa a entrar nessa questão. Isso mesmo, Pro. Eu vou colocar mais uma tela para vocês. Dá uma olhadinha. Então, nós temos aí o tempo cronológico, né? O tempo cronológico é aquele que a humanidade desenvolveu para estabelecer medidas de contagem, como horas, minutos, meses, ou passagem do ano. O tempo cronológico pode variar de uma época para outra, em sociedades diferentes. E aí, por último, o tempo histórico. É esse tempo que os historiadores utilizam. O tempo histórico, ele é pensado a partir das experiências vivenciadas pela humanidade, que vão sofrendo alterações ao longo de diferentes épocas. É para entendermos essa relação da vida humana que estudamos a história, pois compete a ela investigar as experiências humanas ao longo do tempo. Então, esse tempo histórico é o tempo que o historiador utiliza para estudar a experiência humana na Terra. Então, vocês, esse ano, vão estudar história antiga, pré-história. Esse é o nosso tempo histórico. Se tiver alguma dúvida aí no chat, gente, pode dizer. Não, por enquanto não apareceu. Está bem? Estou de olho aqui. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. E eu vou seguindo a aula. E aí, no começo da aula, eu perguntei assim, pessoal, e os povos que não escreviam? Os ágrafos. Como que eles marcaram o tempo? E aí, aqui na tela, eu vou deixar para vocês, olha só. Esse estilo de marcação aqui foi feito pelos povos tupi-guarani, os indígenas aqui do Brasil. Então, eles marcavam assim, ó. Tinha dois tempos, o Arapial e o Araimã. Ará significa mês e significa lua. O calendário tupi-guarani é um calendário lunar. Então, eles marcavam assim, ó, dois tempos no ano. Arapial, primavera e verão. Araimã, outono e inverno. E eles chamavam a primavera e o verão de tempo novo. E o outono e inverno de tempo velho. Era dessa maneira que os povos tupi-guaranis marcavam o seu tempo. E era uma marcação muito precisa. Então, uma marcação bastante precisa. Era dessa forma. Como eles não tinham a escrita, mas eles têm registros orais, oralidade sobre esse tipo de calendário. Bom, agora uma interação para vocês. Dá uma olhadinha nessa tela. Este vídeo representa qual tipo de marcação de tempo. E aí, eu vou deixar o chat respondendo. Eu falei de três tipos de marcação de tempo. Então, será que tem alguma resposta no chat? Ainda não. Não? Então, eu vou deixar na tela aqui para vocês. Dá uma olhadinha. Este vídeo representa... Cronológico. Muito bem. Está subindo. Cronológico. Tempo cronológico. Agora, esse vídeo. Dá uma olhadinha. Este vídeo representa qual tipo de marcação de tempo. E aí, sextuando, olhando assim, que tipo de marcação de tempo esse vídeo está representando. Vamos ver se eles sabem responder. Estão colocando natureza agora. Muito bem. Tempo da natureza, que é aquele que nós não controlamos, mas nós nos organizamos socialmente para aproveitar esse tempo. Deixa eu ver se tem mais um. Não. Agora, a gente vai entrar nos calendários, tá bem? Lembra que no começo da aula eu falei assim, gente, os calendários, eles são uma construção social. A organização do tempo é cultural. Cada cultura marcou de um jeito. Eu vou começar falando para vocês, então, vamos ver. Aqui a gente começa com o calendário judaico, né? Depois o calendário cristão e o calendário islâmico. Eu vou começar, então, falando para vocês do calendário judaico. Vocês estão vendo o ano 1? O ano 1, no calendário judaico, ele representa o começo do mundo. É quando, para os judeus, começou o mundo. E isso quer dizer o quê? Sabe aquelas histórias da Bíblia, do Antigo Testamento, que fala da criação do mundo? Ali, para os judeus, para os hebreus, ali que começa o mundo. Então, eles marcam o ano 1 lá. E hoje, eles estão nos 5.781, que é até a resposta lá da primeira pergunta. Significa que, para eles, não houve um momento da história que eles pararam de contar. Eles continuaram. Então, o ano 1, no calendário judaico, marca o início, né? Marca o primeiro ano do mundo, que corresponde ali aos velhos testamentos da Bíblia. Aí, eu vou colocar de novo na tela, dá uma olhadinha. Então, eles estão no ano 5.781. Esse calendário é lunisolar e ele já está sendo utilizado há três milênios. Aí, abaixo, nós temos o calendário cristão. O calendário cristão é o nosso. Nós chamamos ele de calendário gregoriano. Por que ele é calendário gregoriano? Olha só, pessoal. O Papa XIII, é um Papa. O Papa XIII. No século XVI, em 1582, na Europa, ele convocou uma série de astrônomos e matemáticos para organizar o calendário cristão. E aí, qual que seria o marco, né? Qual seria o primeiro ano de um calendário cristão? O nascimento de Cristo. Então, ele reorganiza todo o calendário. E aí, vou colocar de novo na tela. Vocês estão vendo ali, ó, nascimento de Cristo, ano 1. Mas por que que eles não marcaram o ano 0? Por que será que eles não marcaram o ano 0? Olha só, pessoal. O número 0, ele é um número que é cheio de simbolismos. Na próxima aula, eu vou me aprofundar mais nele. Mas o número 0, ele foi, por exemplo, ele foi inventado pelos babilônicos. Ele foi pensado pelos gregos. Mas quem conseguiu utilizar o número 0 foram os indianos. Então, quando o Papa Gregório XIII, ele marca o ano 1 como o nascimento de Cristo e como o nascimento de uma nova era, ele está marcando a partir do que eles conheciam ali na Europa no momento sobre a numeração. Então, o número 0, ele ainda não era tão difundido na Europa. Já se conhecia o número 0, mas ele não era tão utilizado. E como o calendário cristão, que nós chamamos de calendário gregoriano, ele é um calendário baseado também na religiosidade, naquele momento, a igreja, ela não estava aí muito disposta a conversar com a ciência. Então, nós começamos a marcar no ano 1. O nosso calendário, que é o calendário gregoriano, ele é o mais utilizado no mundo. Ele é o que é utilizado em todo o mundo, por convenção. Está bem? Ele é o mais utilizado. Mas ele não é o único. Nós temos diversos calendários sendo utilizados no mundo, que são calendários baseados na cultura, nessa questão religiosa. Mas, para os negócios, para utilizar na internet, o calendário gregoriano é o que é utilizado no mundo inteiro. Como que o pessoal faz? Olha, nós temos, por exemplo, os judeus. Como eles fazem? Eles têm um calendário próprio deles para marcar as suas festividades, mas eles também utilizam o calendário gregoriano para marcar as questões econômicas e tudo mais. Então, eles utilizam esses dois calendários. Os calendários são vivos, eles são utilizados ao mesmo tempo. Dá uma olhadinha na tela, pessoal. O último, calendário islâmico. Calendário islâmico, ele vai marcar o ano 1 a partir da fuga de Maomé para Medina. Então, Maomé, ele estava em Meca. Maomé estava em Meca. E o que acontece? Ele começa a pregar uma nova religião, uma nova filosofia. E há historiadores que dizem que ele começou a marcar essa nova filosofia quando ele tinha por volta de cinco anos. Só que ele vai sofrer uma grande perseguição. Então, ele tem que sair de Meca e ele se refugia para Medina. E aí, os islâmicos, eles começam a pensar assim. Como que nós vamos marcar o nosso ano 1? Nós temos uma série de fatos aí. Nós podemos marcar a partir do momento que Maomé fugiu, ou vamos marcar quando Maomé morreu, ou quando ele começou a pregar os seus ensinamentos. E aí, pensando muito sobre isso, eles decidiram que o ano 1 do calendário islâmico seria o momento que Maomé foge para Medina. Porque é lá em Medina, no ano 1, que Maomé, ele começa de fato a ter uma aceitação da sua religião e eles constroem uma mesquita. Agora, vocês imaginam, olha só, um mundo onde cada pessoa marcava o tempo de um jeito. As sociedades antigas eram assim. Então, nós tínhamos várias tribos, vários povos com culturas e pensamentos diferentes e cada um marcava de um jeito. E isso era muito complicado, porque algumas pessoas marcavam assim, olha, ah, eu nasci no dia do rei X. Os outros falavam assim, ah, mas eu tenho uma dívida que precisa ser pago no ano da grande peste. E outros, ah, mas aquela criança nasceu no ano da grande guerra. Só que cada povo tinha uma referência de data. Então, hoje, nós temos aí o calendário gregoriano, que é utilizado para regular essas datas, né, para normatizar essas datas. Embora nós já saibamos que existem vários calendários em uso pelo mundo. E esses calendários e a forma como cada sociedade marcou o seu tempo tem muito a ver com a cultura, com a religião desses povos. E aí, por alguma contribuição do chat, será que eles querem falar alguma coisinha que o nosso tempo acabou aqui, né? O Bruno Adilson colocou que há o calendário indígena. Indígena, que é o que nós falamos, que há o calendário indígena. Bom, nosso tempo acabou, né? Nosso tempo acabou. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre o tempo. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, professora. Imagina, eu que agradeço. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.